Jesus ia caminhando, seguindo pra Jerusalém, com ele a luz de cintos e os fariseus também. Manda, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar, quando acabar a terra, o céu vai continuar. Manda, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar, quando acabar a terra, o céu vai continuar.